Astrologia A Cicina Vim assim numa cigana Que o futuro via na bola de cristal E me dizia, cuidado que seja claro E como o aquário é uma perda natal Sempre penso em mudar O mundo é que muda e não meu Além dos signos sem parar Vejo astrólogos em verdade A Cacina, Cacina Minha A Cacina, Cacina Minha A Cacina, Cacina Minha A Cacina, Cacina Minha A Cacina A Cacina A Cacina Sempre que penso em mudar O mundo é que muda e não eu Veio siglos sem parar Veio estrólogos em tentar Ai, casina, casina minha Ai, casina, casina minha Ai, casina, casina minha Ai, casina, casina minha Ai, casina Ai, casina Ai, casina